A apresentação da Serafina Xerfim é a independência do Brasil. O show da fanfarra, curada da independência do Brasil, tomando como tema o civismo e o patrônismo. Os alunos demonstram, durante as evoluções, o orgulho de ser ativaense e, acima de tudo, o orgulho de ser brasileiro. O senhor, gente, muito aprendido. Esta Copa segue as regras da UAMP. O senhor, então, deve aguardar com a sua procuração o sinal dos lados para que inicie a apresentação. O senhor, gente, muito obrigado. O senhor, gente, muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Vamos dar início à apresentação da escola. Eu peço para que os regentes, os bibliógrafos, direcionem rapidamente as crianças, para que a gente possa cumprir o nosso cronograma de tempo dentro do presídio. Até porque, quando há calor, no sol, deve estar aqui lançando a fim de um cliente. O senhor, 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 gente, os senhores estão prontos? Os senhores estão prontos? A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. A torta da Serafina de Lucas Sheffield está em julgamento. Aplausos 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 Bate Maia! Obrigado Maia!